Agora a gente vai trazer uma informação que é importante, principalmente para você de Divinópolis, porque o Parque da Ilha foi interditado para desinfecção. Veja mais detalhes aí na reportagem da Denise Guerra e do Udne Rios. Os funcionários da Prefeitura fazem este trabalho chamado de arrastão contra o carrapato estrela que transmite a febre maculosa. O Parque da Ilha, em Divinópolis, é um dos espaços com maior risco, já que diversas capivaras passam por aqui. Primeiro foi feito o arrastão para se recolher carrapato e enviar para a funilidade para análise. Esse trabalho foi feito, deu o carrapato contaminado, interditou-se o parque. Hoje o que está fazendo? Está se fazendo a limpeza do parque, está fazendo a limpeza de retirada de folha, corrigindo os aceiros, tudo isso para tentar não deixar que carrapatos tenham contato com as pessoas. O parque foi fechado na sexta-feira da semana passada. Divinópolis registrou neste ano, até agora, 14 casos suspeitos de febre maculosa, sendo nove já descartados e cinco ainda continuam em investigação. No ano passado, quatro moradores tiveram a doença e uma pessoa morreu. Cada fêmea de carrapato vive até um ano e pode colocar cerca de 4 mil ovos durante esse tempo. Vários animais são hospedeiros, mas a capivara é o principal vetor, porque circula em grande espaço da área de risco. Segundo especialistas, estamos no pico de reprodução dos carrapatos. O carrapato encontra em áreas de risco durante o ano todo, porém, o que acontece? Com o período seco de estiagem que começa no mês de maio até as chuvas que chegam no mês de outubro, justamente esse período agora é o auge que nós temos do ciclo reprodutivo do carrapato estrela. Os principais sintomas da febre maculosa são dor de cabeça intensa, vômitos, diarreia, inchaço e vermelhidão nas mãos. Além do parque da ilha, outros locais estão sendo monitorados. Em toda a margem do rito do ciríquio, está sendo feito esse trabalho, da cachoeira do caixão para cima. Se for determinado, localizado, algum parte onde haja acesso de carrapatos, carrapatos contaminados, essas áreas também serão interditadas. A Secretaria Municipal de Saúde faz um alerta para os donos de cães. É muito comum a gente ver no período da manhã as pessoas que ensaem para poder passear com os animais de estimação, principalmente os cães, e tiram eles da coleira nas áreas de risco. Os animais adentram em determinados locais onde tem a possibilidade de pegar o carrapato e levam consigo para dentro das residências. Os servidores que atuam na limpeza de áreas de risco precisam seguir cuidados especiais. Primeiro se faz a orientação, se fornece os macacões brancos e o que ocorre? Logo após o trabalho, eles verificam o corpo para ver se tem algum carrapato. Esses macacões têm que ser colocados em água quente, mesmo que não se ache nenhum carrapato, para eliminar qualquer possibilidade. E após isso, a nossa questão maior é o cuidado com as pessoas aqui, tá? É que ninguém possa vir aqui para o Parque da Ilha, tá certo? Enquanto a situação permanecer interditada. É a prevenção, né? A gente já falou já de outras atividades realizadas nos anos anteriores, deu resultado. Então, se pode prevenir, né? Só tomar todas as precauções para evitar problemas. Porque a gente não quer que as pessoas fiquem doentes acima de tudo. Então, se pode prevenir, né?